E aí, dentro de tudo isso, acho assim, a radiestesia permite também você aplicar em pessoas ou animais com a mesma qualidade. Você tem processos terapêuticos que podem ser aplicados ao ser humano, pode ser aplicado num gato, num cachorro. E é interessante porque até a resposta dos animais é tão boa que eu considero uma das maiores provas da eficácia do uso terapêutico da radiestesia é justamente a resposta que os animais têm. Porque não raro, até os consulentes, não raro quando eles chegam, eles se tratam e eles veem o resultado. É comum, às vezes a pessoa atribui a melhora dela a outras coisas, isso daí acontece. Ah, mas eu acho que eu melhorei porque eu estou mais calma, eu acho que eu melhorei porque solucionou uma questão lá no meu serviço, e aquilo me deixou mais tranquilo, tranquila. Agora, nos animais, as coisas são muito evidentes. Os animais não estão sujeitos a esses efeitos psicológicos, não estão sujeitos àquilo que se conhece como efeito placebo. Então, eu acho que é um dos maiores sinais mesmo da validade, da radiestesia, dentro do campo terapêutico, é justamente esse alto índice de bons resultados com animais. Tanto que eu, embora não seja o meu campo de especialidade, eu uso bastante com os meus próprios animais, com os animais de rua aqui da região, e tenho resultados realmente muito bons. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.